Olá, muito bem-vindo a Aeromagazine. Hoje o programa vai tratar de um tema bem interessante. Há mais ou menos 15 dias eu tenho recebido bastante mensagens falando sobre uma matéria que saiu no Wall Street Journal falando sobre a possibilidade da Embraer ingressar no mesmo mercado que a Boeing competindo junto à família 737 porque eles tiram uma grande oportunidade visto a situação da Boeing e a necessidade de um novo avião dessa categoria tanto para o 737 quanto o A320. Vou colocar aqui na tela essa matéria que vai colocar em cima de mim aqui The Wall Street Journal então ela fala aí sobre a capacidade, a oportunidade que a Embraer tem de desenvolver um novo avião na classe do 737. Os jornalistas acabaram optando por falar muito da Boeing justamente porque estavam ali fazendo um especial mostrando muita coisa da situação da Boeing. Essa matéria evidentemente também repercutiu no Brasil por exemplo no InfoMoney que na verdade é uma matéria da Reuters mas que tem aí basicamente a Embraer respondendo a essa demanda até ela rebate as notícias sobre o novo jato que ela fala que não tem nenhum plano de investimento nesse momento. Não dá para colocar as boas matérias aqui na íntegra até por questão de direito autoral mas é só procurar por esses dois títulos aí na internet e você as encontra. Mas então vamos falar aqui sobre esse tema que é bem interessante. Até antes de continuar o nosso vídeo eu queria pedir para depois você deixar aqui embaixo o que você achou desse conteúdo tanto da notícias quanto a gente está fazendo aqui o programa também é bem legal a gente ter essa troca aí de conhecimento e também esse intercâmbio. E um outro parênteses bem rapidinho também te atrasou para falar um pouco desse tema pela questão do Rio Grande do Sul a gente parou grande parte aqui do nosso esforço para pensar nossos irmãos gaúchos que é sempre ali muito solidário eu gosto muito do Rio Grande do Sul na verdade sou um grande fã do Brasil como você bem sabe. Mas vamos então falar sobre essa questão da Embraer ter ou não capacidade de oportunidade de lançar um avião na classe do 737. Ela já negou que tenha planos mas muita gente perguntou se existiria essa capacidade ou não. Então eu fiz um resuminho aqui para a gente conseguir seguir para a gente tentar colocar ordem nessa questão que é bem interessante até porque mostra muito o que você tem de potencial realidade e o que está acontecendo justamente agora a partir de 2024 tem bastante coisa para a gente pensar. Primeira coisa que caso a Embraer pensasse lançar um avião nessa categoria ela deveria primeiro definir qual o segmento que ela vai entrar se ela diz como assim 737, 320 está aí falando de avião de fuselagem larga desculpa fuselagem estreita e corredor único mas ela teria que mais ou menos definir para que lado ela iria ser exatamente um substituto do 737 ou ela pensa em algo próximo a 320 você pensa aviões são conceitualmente muito próximos mas são soluções bem diferentes por exemplo a Comar que é a chinesa ela fez o C919 muito inspirado nas categorias e também ali nas características básicas do A320 ou seja, um avião com uma fuselagem um pouco mais larga um pouco mais alto com corões com capacidade para movimentação de contêineres LD3 enquanto o C37 é um pouquinho mais baixo uma fuselagem mais estreita e não tem capacidade por exemplo de movimentar contêineres nos porões de carga tem vantagens e desvantagens cada um desses modelos por exemplo o C37 ele tem ali um perfil um pouco mais aerodinâmico ou seja, se traduz na teoria foi muita teoria numa questão aí de uma eficiência operacional um pouco melhor um pouco mais de velocidade enquanto o A320 teria um arrasto ali um pouco maior mas claro tudo isso dá para se contornar para uma asa bem eficiente uso de materiais etc mas tudo também mira em que segmento você vai entrar você vai pensar em substituir lá na frente os A320 ou o C37 são dois mercados interessantes mas vamos pegar por exemplo o que a Comar que fez que é pensar no A320 para ficar mais fácil ter para que já ter ali um caso que já está em andamento se por um acaso a Embraer tem em si para esse mercado ela teria que depois definir o novo motor e aí que começa todo o problema de toda e qualquer plano aí de fazer um avião nessa categoria em 2024 se tivesse acontecido em meados de 2000 2010 seria mais fácil por quê? agora como você tem visto aqui na Aeromagazine seja no canal no nosso site ou na revista um grande debate da indústria é a questão ambiental tanto do ponto de vista de poluição atmosférica quanto também redução de ruído e todo mundo está pensando qual será o futuro energético da aviação vamos partir para o CEF que é aquele combustível renovável de aviação que existe uma série de oportunidades tanto que hoje a indústria acredita que esse é o caminho mais fácil no curto e médio prazo pra começar a atender a descarbonização alguns projetos de SAF por exemplo utilizando cana-de-açúcar outros milho outros até lixo lixo doméstico mesmo que você produzir em casa pode virar combustível de aviação outros utilizam uma tecnologia baseada em hidrogênio todas as tecnologias tem muito potencial e na maior parte dos casos esse combustível tem ali uma capacidade energética muito próxima ao querosene às vezes um pouquinho mais um pouquinho menos mas uma média ele tem uma capacidade bastante próxima tanto que inicialmente se começou fazendo os voos experimentais com uma pequena porcentagem de SAF misturado ao combustível de aviação que é o querosene na sequência já começou meio a meio e depois até voos abastecidos apenas com SAF utilizando os motores atuais ou seja se o SAF for realmente a tecnologia do futuro pouco se muda na tecnologia dos motores atuais claro tem uns refinamentos ali pra atender melhor a queima desse combustível mas não teria grandes surpresas pra tecnologia já existente a questão primeira é regulamentar qual vai ser o tipo de SAF que vai ser criado se vai ser uma série de produtos derivados de uma série de tecnologias ou se vai definir um parâmetro mínimo pra cada um isso tá um pouco em aberto ainda mas parece que vai sair outras opções por exemplo o próprio hidrogênio mas que forma vai usar esse hidrogênio pra gerar um combustível líquido próximo como disse o SAF vai ser ele mesmo abastecido ele com questão de criogenia ele pra gerar energia elétrica pra motores principalmente motor híbrido então teria uma tecnologia mais ou menos a ideia do carro ter um motor a jato tradicional acoplado a ele um motor elétrico que seria utilizado principalmente em voo de cruzeiro até ter alguns motores principalmente pistão pra aviação que já estão pensando nisso mas no jato ainda é algo bem conceitual também dá pra se pensar na eletrificação puramente então você tem ali um motor puramente elétrico já existe avião assim por exemplo pipistrel mas claro aviãozinho de dois lugares mas nada dá pra impedir que isso acabe indo pra aviação mas vamos supor que se pense no SAF só pra ter um exemplo qual vai ser o motor do futuro ele vai ser um open rotor aqueles motores muito grandes já se pensou lá no passado que é quase um turbo hélice com um pouco de turbofã você tira ali aquela carenagem e dá pra aumentar muita eficiência ou ele vai ser um motor turbofã tradicional ali com uma alta razão de derivação ou bypass rate se você preferir então tudo isso tem que ser definido se partir pra eletrificação vai ser utilizando as baterias de índice de lítio atual vai vir novas técnicas de bateria e permitir o uso realmente do motor completamente elétrico até a tendência do Ivitol no final do vídeo até fala essa oportunidade muito grande da Embraer nesse segmento mas então tá tudo muito em aberto como eu disse se fosse lá em 2010 era fácil tentar desenhar um avião novo e pegar um motor que já tava em desenvolvimento principalmente essa geração que tá hoje em serviço com o C37 Max A320 Nio e Jet E2 e o próprio A220 então esses motores poderiam na época ser usados se a Embraer lança um avião hoje baseado nesse motor esse avião vai entrar no mercado mais ou menos lá pra 2030 2035 porque esse gap é de 5 anos porque sempre tem atraso daqui a pouco comenta os riscos disso então a Embraer colocaria no mercado um avião com motor atual que teria pelo menos 10 a 15 anos aí já de desenvolvimento ou seja estaria com o motor bem ultrapassado enquanto os novos produtos por exemplo da Boeing Airbus poderiam sim se beneficiar de um novo motor principalmente se mudar a questão energética imagina se lança um avião hoje pensando no motor atual ou derivados motores atuais vai usar o CEF e daqui 5 anos simplesmente se descobre uma maneira incrível de grande armazenagem de energia elétrica uma bateria super eficiente e se viabiliza os motores elétricos imagina se tem um avião em desenvolvimento ou pronto já no mercado que tá completamente defasado então agora 2024 2024 é pouco provável que a Embraer Airbus a Boeing ou qualquer outro fabricante vá pro avião completamente novo sem definir essa questão do motor e outro ponto importante todo e qualquer avião não interessa a categoria a primeira coisa que o fabricante escolhe é justamente o motor você não pode simplesmente fazer um avião e depois pensar que motor você vai colocar nele porque simplesmente isso vira um pesadelo então quando você define o projeto de um avião você já tem ali um fabricante ou outros que tá orbitando pra você conseguir fazer seu propulsor às vezes você pode pegar um motor de prateleira foi o que a Comac fez ela utilizou um motor slip que é usado no 737 no A320 e também no Comac até ficou interessante que o leap A é do Airbus leap B da Boeing e coincidentemente o leap C é justamente da Comac então ela pegou um motor de prateleira e conseguiu colocar porque isso aconteceu há mais ou menos 15 anos atrás esse projeto começou a ganhar força então era o motor que se tinha hoje se fazer esse caminho como eu disse é pouco inteligente e pouco provável que alguém faz lançar um avião completamente novo com motor em desenvolvimento acho pouco provável porque tudo isso que eu já estabeleci aqui outro ponto muito importante você definiu qual vai ser o seu motor pensando aí que já tem o combustível definido você também tem que pensar nos materiais que você vai usar na construção desse avião vai pra liga tradicional de alumínio que é conhecida é muito eficiente tem aí um amplo conhecimento ou se parte por exemplo pra uso de materiais compostos por exemplo fibra de carbono fibra de vidro Kevlar etc e contras definiu também isso qual a nova tecnologia que está chegando muito se fala hoje dentro da indústria espacial em uso de nanotecnologias porque pode mudar completamente a forma até de produzir alguns materiais compostos a própria fibra de carbono Kevlar entre outros pode se beneficiar e muito dessas novas tecnologias até pra questão de dinâmica você consegue fazer ali uma superfície que seja muito mais eficiente em uma série de dados de voo em fase de voo entre a decolagem voo de cruzeiro pouso tudo isso é bem importante claro isso está ainda em desenvolvimento mas vai impactar em todo e qualquer projeto a partir de agora outro ponto aí que se torna realmente crítico e muito realista pra questão da Embraer 2024 ela tem o valor aqui de mercado que eu peguei de hoje ela vale mais ou menos em dólares 5 bilhões 290 milhões de dólares esse é mais ou menos o valor que ela tem agora no mês de maio porém só pra você ter uma ideia a Boeing gastou pra desenvolver a nova asa do 777X principalmente do traço 9 a bagatela de 2 bilhões de dólares tá, mas um avião completamente maior de outra categoria mas só pra ter ideia de quanto você tem ali uma progressão geométrica conforme você aumenta o tamanho do avião uma coisa é a Embraer pegar e lançar uma jet por exemplo como ela fez lá em 99 ele tem um custo até um certo patamar se ela sobe de categoria os custos sobem enormemente eu já falei várias vezes com amigos e alguns contatos são tanto da indústria no Brasil quanto os Estados Unidos e na Europa e pergunto sempre pra eles que são sempre envolvidos nessa questão de projetos quanto custaria realisticamente pra lançar um avião na categoria do 737 ou do A320 hoje todos eles estimaram algo entre 20 e 25 bilhões de dólares o motivo é justamente isso qual o novo avião não vai ser simplesmente um remotorizado o novo entrante aí seja Embraer ou qualquer outro vai ter que simplesmente pensar em colocar um avião na mesma categoria que já existe mas oferecendo uma série de vantagens essas vantagens vão custar bastante a começar pelo motor e todo o desenvolvimento do avião até porque um novo entrante que o caso é até da Comac é você simplesmente chegar pra fornecedores que já tem ali Airbus e Boeing como clientes e falar pra ele eu preciso de um avião novo essa é a especificação que eu quero e eles vão sofrer uma série de pressões tanto da Airbus quanto da Boeing pra tentar aliviar isso daí e ele também vai avaliar muito o risco imagina você tem uma fábrica e você vai fazer um novo componente seja qual for pro novo entrante na aviação você não vai vender exatamente ao preço que você vende um componente similar Airbus e Boeing porque esses dois já estão estabelecidos tem uma série de pedidos você sabe onde está o seu risco você criar um produto novo por mais que seja até similar ao que já existe mas destinado ao novo projeto tem um risco considerável ou seja vai te custar por exemplo um dólar você vai vender no mínimo dois porque você está tentando aí se resguardar do seu risco ou seja o custo do avião já começa a ficar mais alto no caso da Embraer tem outro problema entre aspas que é basicamente que ela não tem uma planta industrial tão grande para atender um avião dessa categoria em São José dos Campos onde é montado os jets uma produção bem menor os hangares são mais baixos são mais estreitos que é justamente para atender essa categoria imagina você subir para um 737 uma 320 ou seja você tem que criar uma planta industrial completamente nova claro pode usar parte das instalações de gavião peixoto mas a fábrica em si ali os hangares terão que ser construídos e ter um custo muito caro adicionado a isso também a questão de ferramental ou seja tudo isso aí coloca essa conta de 20 até 25 bilhões de dólares e como eu disse a Embraer vale agora no mês de maio algo aí próximo a 5 bilhões 290 milhões de dólares ou seja ela teria que investir no mínimo 4 vezes o valor dela para conseguir lançar esse produto ou seja existe oportunidade tem questão também para saber se vai ter dinheiro e onde ela conseguiria tanto recurso é pouco provável que alguém coloque tanto capital de risco você fala uma empresa vale 5 você quer fazer um projeto de 20 é bem complicado de pensar nisso além do que o custo envolvendo um avião você está pensando que tudo vai dar certo só para você ter uma ideia mais ou menos dessa questão de risco e de custos em 2004 quando a Boeing oficializou o 787 ela estimava que ele custaria aproximadamente 5,5 bilhões de dólares isso foi de 20 anos atrás teve também inflação que pegou bastante mas ele começou a atrasar teve uma série de revisões de projeto tanto que no rollout em 2007 o avião não estava pronto ainda ele estava ali em desenvolvimento esse era basicamente o rollout para aproveitar a data que aconteceu na data 787 foi 8 de julho de 2007 e no formato americano dava certinho o número 787 e também para tentar colocar ali uma certeza o mercado que o avião não ia atrasar mais já estava acumulando bastante atraso naquele momento então naquela época eu lembro de ter conversado com alguns amigos e em uma série de revistas especializadas principalmente americanas que os custos já estavam na ordem de 13.4 bilhões de dólares em 2011 em setembro para ser exato quando a Boeing estava prestes a entregar o primeiro avião para o Nippon Airways a famosa ANA o primeiro operador deles que é japonês o Seattle Times colocou ali que o custo desse projeto era na ordem de 32 bilhões de dólares 65.5 e em 2011 já estava próximo a 32 bilhões de dólares todo o conjunto mas imagina quanto deve estar custando hoje se você colocar na ponta do lápis depois de tudo que o 787 passou em 2013 suspensão de voos depois teve uma série de problemas pandemia também que atrapalhou bastante quanto custou esse projeto a Boeing é uma empresa gigantesca é o maior conglomerado aeroespacial do mundo então ali os custos aumentam mas ela tem capacidade e robustez para suportá-los além também de uma toda uma prática abril muito bem estabelecida contatos com rede de fornecedores que embora ainda hoje não só a Boeing mas todos os fabricantes tem sofrido bastante após aí 2020 muita empresa pequena quebrou entrou em dificuldade isso tudo encareceu bastante essa questão da cadeia produtiva e também da logística eu só trouxe os números para mostrar o desafio enorme de lançar um avião principalmente por uma empresa que vale um quarto do próprio projeto aí como eu disse tem os riscos de projeto então a Embraer teria que simplesmente chegar e buscar também parceiros de risco aliás ele é muito boa nisso se você não conhece o termo mais ou menos bem rapidinho explicando é quando você chega no mercado você chega com o seu projeto e fala olha eu quero fazer um avião XYZ esse é o desenvolvimento que eu planejo quer entrar comigo entre aspas de sócio nesse projeto você está entrando mais com uma sociedade de risco você dilui comigo o custo de desenvolvimento do que eu te pedir e lá na frente você tem um ganho maior nas vendas a Embraer sempre fez isso muito bem por exemplo o projeto MB145 depois conhecido como RJ145 é um grande exemplo então a Embraer tem expertise nisso mas ela teria que convencer seus principais fornecedores que de uma série de componentes que isso vale a pena custando 5, 4, 5 vezes o próprio valor de mercado da companhia e depois tem outro problema bastante sério você imagina a Embraer hoje entrar no mercado dominado pela Boeing que precisa de qualquer maneira fazer o 737 MAX viabilizar e a Airbus ali com a 320N tentando colocá-la o máximo possível no mercado a Airbus está com problema curioso porque ela tem uma grande demanda mas ela não consegue atender ou seja ela não tem fábrica o bastante e nem também as cadeias de suprimento para atender a demanda que ela deveria conseguir deveria porque é bem difícil porque é sempre sazonal mas hoje ela não consegue atender o que as companhias desejam o lógico que isso daí se a Boeing lança desculpa a Airbus tiver ali com um projeto que seja ameaçado pela Embraer ela vai colocar todo o seu poderio para tentar avetar isso daí de alguma maneira da mesma forma a Boeing por exemplo a Comac ela lançou o C919 pensando única e exclusivamente no mercado chinês ela planeja com esse avião inicialmente só nos primeiros 10, 15 anos apenas 20 a 30% do mercado chinês isso representa mais ou menos 2 mil aviões imagina uma empresa focada apenas no mercado chinês está pensando em vender 2 mil aviões óbvio que Boeing e Airbus não ficaram felizes mas elas têm outro ali 2 mil para cada uma então o total é de uns 6 mil aviões se ficarem uns 30 33% para ficar uma conta mais fácil da gente imaginar então a pressão existe óbvio mas tem a China hoje é um país extremamente poderoso uma base industrial enorme então fica mais complicado você colocar tantas pressões sobre eles mas imagina que o Brasil coloque esse novo projeto no mercado a Embraer a questão pode ser que venha uma pressão direta sobre a empresa isso não seria surpreendente por exemplo os fornecedores sofrerem pressão para tentar atrasar ou não entrar nesse projeto com a fábrica ou de forma indireta por exemplo a União Europeia começar a colocar uma série de obstáculos sobre as exportações do agronegócio brasileiro ou na questão ambiental que o Brasil sempre é bem cobrado da mesma forma os Estados Unidos então você coloca pressões na economia e de uma maneira que o governo acabe ali tentando segurar as pontas para você ter um exemplo o americano muita gente acha que ele é malvado ele está preocupado com o Brasil e ele está sempre defendendo seu interesse o Canadá é um parceiro extremamente estratégico para os Estados Unidos e uma série de questões especialmente na questão aeroespacial um aliado bem importante grande parte dos componentes e fornecedores dos Estados Unidos estão justamente no Canadá além de ser ali um aliado militar extremamente vital também ainda assim quando a Bombardier lançou o C-SIRS ela fez uma série de investimentos estatais por meio de subsídios considerados ilegais por grande parte do mundo e os Estados Unidos acabaram ali sentindo essa movimentação o C-SIRS é um avião um pouquinho acima do E-Jet ele não chega a ser um avião que compita diretamente com a família 320 ou 737 ele teria entre os dois ele no entry level bem interessante mas ainda assim isso incomodou a indústria aeroespacial americana que colocou pressão na época no governo Donald Trump para você ter uma noção e em 2017 então o governo Donald Trump fez uma canetada e colocou um imposto adicional de 300% sobre o C-SIRS que fosse vendido nos Estados Unidos a Bombardier que já havia muito mal das pernas sentiu ali o baque e acabou negociando a toque de caixa a venda do projeto para Airbus e que virou a 220 a solução da Airbus foi fazer o que? simplesmente pegar esse projeto montar as principais peças e componentes no Canadá e finalizar ele em Mirabel na fábrica que ela tem ali para produzir os A320 você já conseguiu contornar esses 300% dizendo que o avião era produzido pelo menos a produção final dentro do território americano claro a Embraer poderia também usar esse artifício já que ela tem unidades de produção na Flores até dá mas eles conseguiriam comportar um avião de grande porte ali ou teria que fazer um grande investimento se isso aí tivesse já ali no estudo no preparativo da produção tudo bem mas imagina dia para noite literalmente com uma canetada mudar a regra você ter que criar uma nova planta industrial em outro país seria bastante oneroso outra não seriamente só em União Europeia e Estados Unidos imagina a China que possa ver que esse novo projeto seja uma ameaça da ambição da Comac no próprio território chinês ela simplesmente pode tentar vetar o Brasil de uma maneira por exemplo mudando a precificação que ela está interessada em pagar no minério de ferro colocar pressão aí na questão do agronegócio ou de forma indireta ela pode chegar para a Rússia por exemplo e falar eu estou te apoiando com toda essa questão da Ucrânia então você vai me ajudar aí nessa questão desse novo avião que está para entrar aí no meu mercado chega para o SUS e fala ou você simplesmente segura a questão também de importação de produtos do agronegócio brasileiro ou simplesmente você para ou dispara o preço por exemplo dos fertilizantes que você manda ao Brasil ou seja dá para fazer uma manobra geopolítica bem intensa será que o Brasil está preparado a própria Embraer tudo isso deve entrar também numa conta quando você sobe demais desse setor que você está entrando outro ponto como o Brasil reagiria a tudo isso historicamente o Brasil sempre defendeu bem sua indústria no exterior quem lembra lá nos anos 90 quando a Bombardier a Embraer entrar numa disputa bem intensa por subsídios acusações de ambos os lados canadenses acusavam a Embraer de receber subsídios ilegais por parte do governo brasileiro o governo brasileiro fez exatamente a mesma crítica e também ali argumentações na comunidade internacional principalmente na Organização Mundial do Comércio falando que o Canadá também estava fazendo subsídios ilegais ou seja o Brasil sempre trabalhou bem porém depende também como vai ser o baque internacional imagina como se for agronegócio ou tiver uma série de questões por trás então tudo isso tem que ser também avaliado ou seja não é só simplesmente montar um avião e você pode me dizer então é simples vamos produzir o máximo possível de componentes no Brasil por exemplo um motor aeronáutico já que tem essa oportunidade ninguém se aproxima onde vai fica mais fácil para você começar uma indústria nova na teoria sim mas na prática é bem mais complicado o motivo é quanto o Brasil tem de capacidade intelectual e financeira para bancar isso intelectual não resta dúvidas que tem bastante dinheiro muito capacitado mas embora nenhum deles tenha uma expertise para criar um motor aeronáutico de nova geração da Clogic dá para você buscar no exterior grandes cérebros já especializados e você monta uma estrutura nacional o programa também é dinheiro e se valeria o risco imagina você colocar um avião no mercado novo e simplesmente o motor também é completamente novo não só em tecnologia mas o próprio fabricante então você tem que criar uma rede internacional de manutenção criar todo um suporte isso aumenta consideravelmente o risco e muito também os custos ou seja a companhia vai ficar bem desconfiada ali se vale ou não entrar nesse projeto geralmente você pega aí todos os grandes aviões lançados nos últimos anos usam basicamente os mesmos fornecedores de motores e sistemas tem basicamente Safran GE EPW Rolls Royce entre outras que é basicamente não dá pra fazer ninguém tá tentando reinventar muita coisa pelo risco aliás um ponto só um comentário adicional aqui o motor errado pode simplesmente matar um avião se tem agora Safran num passado bem recente ela lançou um motor que era pra categoria de jatos executivos que simplesmente destruiu todas as ciências do Falcon 5X um projeto da Dassault bem inovador de entrar no mercado ele tava fazendo os testes de voos o motor tinha uma série de problemas o que levou a Dassault de uma maneira bem audaciosa a cancelar o projeto e depois lançar o CX que aliás entrou em serviço faz pouco tempo e do mesmo modo a Cezanne tava lançando no avião Hemisphere que era o mesmo motor e sofreu o mesmo problema só que ela simplesmente cancelou o avião de forma definitiva lá atrás no passado a Lockheed tinha um avião bem interessante o TriStar que era o 1011 que sofreu uma série de atrasos por conta do motor da Rolls Royce era um motor bem inovador mas isso atrasou muito o projeto basicamente aniquilou todo e qualquer chance dele competir com o 747 e o DC-10 ou seja até uma escolha errada é perigosa estar falando de motores feitos por fabricantes com uma longa tradição imagina começar do zero então isso tudo também tem que ser levado em consideração outro ponto bem importante também financiamento você sair de um avião como um e-jet e partir para um avião muito maior você aumenta consideravelmente também o risco para você conseguir esse financiamento será que o governo brasileiro através do BNDES teria interesse financiar? acredito que até sim o problema é que não dá para ficar só sobre ele teria que ter outros bancos interessados será que bancos nacionais estariam dispostos a colocar um dinheiro muito alto eu já falei até 4, 5 vezes o valor da Embraer para esse avião assumindo parte dos riscos lá na frente ganhando alguma coisa ou bancos internacionais ou simplesmente todo mundo diria isso é uma loucura e não vale a pena então isso também tem que ser bem avaliado para não ficar assim, eu tenho vontade e não vou sair daqui outro ponto se você lançar um avião novo isso não tinha que ser um grande problema mas é também considerado é você convencer a companhia aérea de absorvê-lo imagina uma companhia como a American Airlines United Lufthansa British Air France etc que tem frotas enormes ou Ryanair por exemplo frotas padronizadas para trocar para o seu novo modelo significa que vai ter que treinar a nova tripulação seja pilotos sendo treinados comissários mecânicos engenheiros além do que você tem que mudar todos os trocos de peça todo o ferramental toda a sua cultura operacional para entrar um avião completamente novo isso também não é algo assim surpreendente acontece o tempo todo por exemplo quem não tinha 787 até porque o avião não existia assumiu esse risco o próprio IJET foi lá e colocou o RJ 145 seja o avião que você imaginar isso é colocado mas isso aumenta muito a pressão de custo ou seja também tem que ter essa questão de financiamento um suporte muito bem estabelecido para você conseguir chegar no mercado então e por fim tem a questão de atrasos que é bastante complicado eu citei por exemplo 787 ele cede um custo de mais ou menos 5.5 bilhões e segundo lá em 2011 o Seattle Times ele passou para 32 bilhões sabe-se lá quanto está hoje eu não pesquisei isso para fazer esse vídeo mas com certeza já superou muito o A380 também sofreu bastante uma alta de custos devido às atrasas umas mudanças no projeto então tudo isso tem que ser colocado qualquer atraso aumenta muito o custo do projeto e também o risco de você chegar no mercado o pessoal desistir de você por exemplo o TriStar que eu citei agora há pouco da Lockheed sofreu bastante com isso o próprio A380 tinha uma boa oportunidade acabou se atrasando e não conseguiu conquistar o mercado como o Airbus previa lá nos anos 90 ou seja isso é bem complicado porém sem pensar só num avião como o 737 a gente sempre pensa que um avião grande etc seria bacana por orgulho nacional tem outras oportunidades extraordinárias hoje que pode favorecer a Embraer e outros players aí seja um entrante ou alguém muito bem estabelecido por exemplo pra você lembrar os Ivitols que esse pessoal chama vulgarmente de carro voador eu nem gosto desse termo ele não é exatamente um avião não é um helicóptero mas carro voador também tá longe mas dá pra entender o conceito ninguém sabe pra onde isso vai supostamente todos os fabricantes diziam que supostamente em 2025 estariam já em serviço mas isso nem regulamentação no Brasil ou no mundo então foi assim bastante adacioso e até uma data muito curta talvez a partir de 2027 essa coisa se torne real pra começar a operar se você gosta um pouco mais de informático ou tá acompanhando aí a questão das inteligências artificiais há mais ou menos 13, 14 anos atrás a NVIDIA famosa aí por criar processadores pra jogos ou as GPUs ela começou a olhar esse mercado e viu que tinha um grande potencial na época ninguém olhava exatamente pra ele tinha algumas empresas trabalhando mas ela criou uma plataforma que se tornou hoje basicamente o ecossistema básico pra todas as grandes plataformas de inteligência artificial seja essas como o ChatGPT que ali é uma inteligência generativa ou outras a grande sacada dos executivos da NVIDIA na época foi simplesmente pensar que ao invés de só criar um produto ou seja um processador que atendesse mas criar uma arquitetura e todo um ecossistema que passasse por eles a partir de agora tudo que é criado de alguma forma tem ali um pouco da NVIDIA colocando os seus pés ou seja os EVTOLs pode ser aí um grande divisor de águas não só pra Embraer mas pra todos que estiverem entrando nisso e aí que eu acho que tá a grande sacada da EV mesmo que talvez eles não consigam ver tudo que tá projetado mas se ela conseguir como a Embraer tá fazendo hoje participar de todo o processo de regulamentação de criação de tecnologias por exemplo tanto pra gerenciamento de tráfego pra gestão do controle até as questões aí de tecnologia de bateria de como é que é feito esse modelo de VTOL tudo isso pode fazer que lá na frente todo e qualquer projeto tenha ali uma participação indireta da EV ou seja tá gerando bastante royalty pra empresa ou seja ela se torna basicamente quem criou todo o ecossistema um exemplo muito prático é o Windows muito do que a gente pensa hoje a informática passa por a plataforma embora a Microsoft não necessariamente esteja envolvida em qualquer projeto tudo ali tá passando porque ela criou lá atrás ou seja ela continua ganhando bastante dinheiro em vez de ficar gastando tentando achar outros mercados basicamente era isso que eu queria colocar aqui o vídeo ficou um pouco mais longo mas era pra responder essa questão se Embraer tem ou não potencial de atender ali o mercado por um 737 ou um A320 coloquei todos os problemas também se tem um pouquinho das oportunidades a ideia é mostrar que embora muita gente tenha vontade a realidade é um pouco diferente mas com certeza os executivos da Embraer sabem muito bem o que estão fazendo e raramente a Embraer deu uma bola fora em todos os 50 anos aí eu consigo lembrar um ou dois erros estratégicos da Embraer o CBA123 famoso Vector e também ali atrás bem no início ela tentou alguns projetos que acabou nem saindo do papel mas consistentemente a gente pode falar do CBA123 famoso Vector que era aquela parceria que eu disse com a Argentina mas também a gente pode colocar o Xingu que ele chegou um pouco ali tímido e não conseguiu emplacar como a Embraer queria acabei de citar dois eu nem lembro de mais alguma coisa sem ser esses projetos que ela anunciava mas acabava não indo pra frente até porque justamente uma estratégia correta viu que não tem potencial já aborta antes de dar problema lá na frente bom se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar seu like comentar aqui embaixo que você achou do tema e também expor a sua opinião mas claro sem brigar com todo mundo aqui no chat que eu agradeço muito toda a educação de vocês e também se inscrever no canal se por acaso você não for inscrito um forte abraço e até mais tchau tchau tchau